Gente, a maior e melhor novidade que eu poderia trazer pra vocês nesta semana, eu já trouxe. No dia 21 de julho, vai ter o lançamento do método da aposentadoria de ouro. Pra você que tá inscrito no meu canal, tem uma dica. Olha, quem entrar no grupo ou VIP vai ter condições especiais para participar. Segurança, tranquilidade, renda futura e tempo pra passear, viajar, viajar, viajar e passar mais tempo com as pessoas que você gosta. Eu vou falar tudo isso na nossa tradicional live de segunda-feira, às 19 horas. Mas o link pra se inscrever no grupo VIP, ó, vou dar uma dica, já tá aqui, olha, na descrição do vídeo. Então, inscreva-se. Mas veja o que também tem de notícia durante a semana. Lembra daquela ideia que eu dei lá em Brasília, pras pessoas terem aposentadoria por idade com menos de 15 anos de contribuição e que precisava de 20 mil assinaturas pra começar a virar lei? Então, pois é, meu amigo, quero uma boa notícia. O negócio andou. Junto com o seu apoio, conseguimos umas 20 mil assinaturas. E a ideia virou sugestão legislativa. E já está nas mãos dos senadores. Durante a semana, eu fiz dois vídeos, que já estão aqui no nosso canal, explicando tudo direitinho e como você ainda pode ajudar. Em um dos vídeos, eu conto como é a aposentadoria por idade. A urbana, rural, a híbrida das pessoas com deficiência. E como seria esta aposentadoria se esta regra virar lei de verdade. E no outro vídeo, a aposentadoria por idade mais cedo, eu também contei e expliquei como seria a regra de pontos com esta ideia legislativa. E que beneficiaria as pessoas que trabalharam pesado durante a vida, viu? Mas não tiveram a oportunidade de estudar, não tiveram carteira assinada, mas pagaram ali 10, 11, 12, 13 anos de contribuição de boa. Você acha justo que o governo fique com esse dinheiro e não passe esse dinheiro para as pessoas que de fato pagaram só porque não chegaram nos 15 anos de contribuição? Bom, ainda bem que esta ideia já está lá no Congresso Nacional. E minha iniciativa valeu a pena. Aliás, gente, eu me sinto recompensado. Mas olha, teve também mais vídeos durante a semana. Não foi só esse assunto, não. O vídeo da nova aposentadoria me surpreendeu. Muita gente assistiu, perguntou, eu respondi. A interação com vocês, olha, foi demais. Teve tanta gente que gostou que o nosso canal cresceu assim há muito. Nós chegamos a 375 mil inscritos neste mês. Aliás, eu sugiro que você assista este vídeo para entender que agora estamos todos no mesmo barco com aposentadoria nova por idade programada. Aliás, tem exceção, viu? Tem exceção para quem tem direito adquirido ou está em alguma regra de transição. Confere lá no vídeo. Vê se você não se enquadra em uma dessas regras. O link do vídeo também está aqui na descrição. Agora, se você quer ter mais informações sobre aposentadoria de ouro, lembra que eu falei para você no começo do vídeo, lá do Grupo VIP? Então, olha, quem quiser ir lá, se inscrever no Grupo VIP aqui, na descrição do vídeo, vai ter condições especiais para participar desse método, desse treinamento da aposentadoria de ouro. Olha, vai ser tão simples que eu tenho certeza que você vai compreender tudo. Aliás, gente, estas foram as notícias da semana. E aí, gostou? Quer saber mais sobre tudo isso? Tem vários jeitos. Pode se inscrever aqui no nosso canal, visitar o nosso site, o www.bocadvogados.com.br ou escreva para mim, anote aí o meu WhatsApp. O DDD é 16, embora eu atende no Brasil todo, tá? E o número é 993191348. E eu e a minha equipe estamos te esperando. E como de costume, estou deixando aqui dois vídeos para você assistir. Do outro lado da sua tela, tem a imagem do canal. Inscreva-se, curta e ative as notificações para não perder nada. Eu te espero no próximo vídeo, viu? Tchau, tchau. Ah, ó, agora, hein? Na descrição do vídeo, tem o link para o grupo VIP para ter condições especiais de participar do método da aposentadoria de ouro. Então, olha, se eu fosse você, eu ia lá agora. Tchau, tchau, gente. Boa semana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.